Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o maestro Eduardo Ostergren. Nascido em São Paulo no dia 24 de abril de 1943, Eduardo é casado com a cravista e musicista Helena Young, e pai de Lars e Kirsten, e também avô de três netos, Austin, Sarah e Young. Graduado em violino no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, em 1962, Eduardo tem mestrado em regência coral na Universidade Metodista do Sul, SMO na sigla em inglês, no Dallas, Texas, em 1968. E também doutorado em regência orquestral na Universidade Indiana, em 1980. Eduardo ocupou o cargo de cônsul honorário do Brasil para o estado de Indiana entre 1985 e 1993. Atualmente, é professor na Unicamp, responsável pelo programa de pós-graduação de pesquisa em música, responsável por disciplinas da história da música e de regência, e também como diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Sorocaba na Fundec, Fundação de Desenvolvimento da Cultura. É ainda regente laureado da Orquestra Sinfônica da cidade de Lafayette, no estado de Indiana. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. Muito bem, e permita-me já começar esta entrevista sabendo, você nasceu tocando violino? Não, nasci cantando. Nasceu cantando? Meu pai era cantor, meu pai era artista plástico também, mas cantava muito, e eu nasci nesse ambiente, escutando ópera e música na igreja, então o tempo todo envolvido com música. Minha tia também era pianista, então a família teve-se essa ligação com música desde cedo. E aí, com sete anos, eu comecei o violino e fiz toda a formação violinística no conservatório, mas sempre envolvido com todas as facetas da música. Música coral, música sinfônica, música de câmera, muita música de solo, de canto, né? E também regi o coral da igreja lá em São Paulo. Ainda menino? Como? Ainda menino regiou o coral de São Paulo? Eu já tinha 17 para 18 anos. E foi interessante porque minha tia era regente do coro nessa igreja metodista lá em São Paulo, e ela tinha crianças pequenas e não tinha disponibilidade para manter uma atividade assídua com o coro, então pediu que eu fosse ajudá-la, e eu gostei, e fui ficando, fui ficando, e aí começou esse viés na regência, né? Depois eu frequentei muito uma igreja americana em São Paulo, uma igreja de língua inglesa, Fellowship Community Church, que também tinha um coro. E aí, novamente, me movi com o coro, mas nessa altura eu já também fazia parte da Orquestra Sinfônica de Amadores em São Paulo. Havia também uma orquestra juvenil, e assim eu fui me envolvendo como violinista e desenvolvendo todo esse viés, essa atividade instrumental. Havia em São Paulo também um senhor que colecionava violinos lá no Jardim Europa, o senhor Geraldo Modern, e ele reunia músicos na casa dele. É uma casa muito bonita que eu me lembro, ele construiu um palco e atrás tinha um aquário. E ali no palco os músicos se reuniam para fazer música de câmara, e os peixinhos andando ali, né? Foi muito bonito. Então me deu muita experiência, uma vivência nesse mundo mais profissional. Posteriormente, eu fui para São Carlos, e um convite que foi feito por uma senhora que tinha uma fazenda e um grande órgão de tubos. Essa senhora tocava o órgão para o seu próprio deleite, e aí o professor de física da escola de engenharia provocou a dona Alda Pimenta Holnagel por que a senhora não oferece uma série de recitais para os alunos da engenharia. E olha, foi muito bem aceito, e todo fim de semana vinha um ônibus com alunos assistir aos concertos dela, e aí houve uma ideia, por que nós não criamos um coral aqui com os alunos da engenharia? E um dos cantores em São Paulo que foi ilustrar uma palestra, ficou sabendo disso, e no dia seguinte me telefonou, olha, tem algo para você muito interessante. E me explicou desse projeto, e eu aceitei, imediatamente mudei para São Carlos, fiquei lá dois anos assistindo a essa senhora, ajudando na programação, montei esse coral de engenharia de São Carlos, e em 67, essa igreja americana me ofereceu uma bolsa para eu ir para os Estados Unidos, havia uma ligação da igreja com essa universidade. E isso era em que ano, aproximadamente? 1967. Aí me transferi para Dallas, e uma ideia inicial que era para durar mais ou menos o período letivo de nove meses, dez meses, acabou se transformando em 35 anos. Uma vida inteira. Foi, uma coisa puxou outra, puxou outra, e eu fui ficando lá. Me casei, tive os filhos, e lá foi muito gostoso, porque eu regia o coral, nas igrejas também, e tocava nas orquestras. Nessa altura eu já tocava viola, e inclusive foi espalado na época de violas de uma orquestra lá em Dallas, uma orquestra Dallas Civic Orchestra. Agora, o interessante é que quando estudava na universidade, claro, você tem, você quer ser livre de tudo, mas não consegue se libertar do fim do mês. Então, eu tive que arranjar um emprego paralelo, e o primeiro emprego foi cortador de grama, isso durou uma semana. Em seguida, o emprego de empacotador de fertilizante, isso também durou uma semana. Aí encontrei o melhor emprego da minha vida, porteiro de hotel. Lá no centro de Dallas, no hotel Adolfo's, e lá fiquei alguns meses. Olha, foi uma experiência rica, porque havia hóspedes de todas as nacionalidades, inclusive me lembro de um congresso internacional do Lions Club. E toda vez que havia qualquer problema de língua, olha, vai falar com aquele porteiro, que ele entende da coisa. Então, fiquei famoso no hotel, né? E depois, em seguida, a vontade de continuar os estudos me levou para a Indiana, onde eu comecei o doutorado em música, com muita garra, muita determinação, mas já casado com criança, o dinheiro também acabou. Aí consegui um... Já tinha os dois filhos, já? Não, só uma, a menina, Kirsten. E aí, fazendo contatos, veio um convite da Universidade da Carolina do Norte, na capital do estado, que era Raleigh. E lá fiquei seis anos reorganizando a orquestra, regendo o coral da universidade. E foi uma experiência muito rica, porque eu também me envolvi na comunidade. Eu sempre me envolvo, né? Aqui mesmo em Sorocaba, estou... Está no seu DNA. Está no DNA, me envolver, né? E aí, então, eu me envolvi lá em Raleigh, regi o coral da universidade, a orquestra, e tocava em outras orquestras, e sempre participando de outras atividades, muitos congressos e tal. E tudo isso era um aprendizado também, né, mãe? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, seis anos depois, eu falei, não, eu preciso terminar esse doutorado, né? E novamente mudei para, nesse caso, foi para Bloomington, e lá fiquei mais de 15 anos, lá no estado de Indiana, terminei o doutorado, e aí fui para a cidade de Lafayette, onde assumi o posto de regente titular da orquestra sinfônica de Lafayette. Mas como a orquestra não tinha recursos financeiros para um salário integral, então eles fizeram um trato com a Universidade de Purdue, e eu fui, então, trabalhar part-time na Escola de Social Sciences and Education, School of Humanity, Escola de Humanidade e Ciências Sociais e Educação. E lá fui professor durante oito anos, servindo, então, com esse chapéu acadêmico, na cátedra de História da Música, e, paralelamente, regendo a orquestra. Então, eu tinha os dois chapéus, o acadêmico e o profissional, regendo a orquestra. E é o universo que eu gosto, né? Eduardo, conta um pouquinho a respeito do instrumento do violino. Você que gostou desse instrumento, existem tantos outros também. O que mais te atraiu? Como você se identificou ou criou essa simpatia com o violino? Bom, eu vou confessar que não foi um amor à primeira vista, foi muita conveniência. Tinha um vizinho nosso em São Paulo que era professor de violino. Minha mãe, ah, vai lá estudar com ele, conversou, e aí começou. Você pensava que era violão ou não? Não, eu já tinha um pouco mais de esclarecimento. Mas, tão logo, eu fui apresentado à viola, que é um violino um pouco maior, aí eu preferi esse instrumento, porque ele é mais grave, mais barítono, e é uma carência muito grande de viola. Como você se lembra, no naipe da orquestra, você tem a organização das cordas como se fosse um coro de vozes. Soprano, que é o violino, a viola, que é o contra-alto, o violoncelo, que é o baixo, e o contra-baixo, que reforça o baixo. Então, você tem essas, aliás, o primeiro violino e o segundo violino, soprano e contra-alto, a viola tenor, o violoncelo baixo, e o reforço no contra-baixo. E aí você tem esse coro das cordas, que produz um timbre, um colorido, orquestral, muito bonito, envolvente. Eu lamento, olhando para trás, alguns aspectos na minha educação que, felizmente, eu consegui corrigir mais tarde. Mas, naquela época, no conservatório, a preocupação era tocar, toca, 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 e se sai alguma coisa errada, vai para casa estudar. O professor é meio italiano, já tinha aquele dia, tinha meu brutalhado, vai para casa estudar. Então, ia para casa estudar, mas não ensinava como é que você estuda. Tem todo um preparo psicológico. E tem um problema adicional, que é o seguinte, no momento que você toca errado, você é burro, você é incompetente. E não é. São dois assuntos, dois departamentos completamente separados, são independentes. Burrice é uma coisa intelectual, falta de conhecimento, ou o que seja, péssimo julgamento. Mas aqui é puramente digital. Você está ensinando músculo, osso, nervo, treinando. Então, o aprendizado digital, ele requer muita disciplina. E, mais claro, é comandado pelo cérebro. E, infelizmente, o conservatório, nessa época, não tinha essa percepção. Não era, vai estudar, vai estudar. Então, eu estudo oito horas, que maravilha. Mas vieram embutidos alguns defeitos nesse treinamento. Só mais tarde, no curso de doutorado, que o professor conseguiu descruzar os fios da minha cabeça. Então, é um processo constante e contínuo de aperfeiçoamento e de aprendizagem. E quem quer aprender não pode desistir, né? Pois é, exato. Porque não é só porque errou uma vez que você vai continuar. Você tem que ir aperfeiçoando isso. Agora, com relação a essa questão do aprendizado, você teve essa experiência grandiosa no exterior. Você esteve por lá bastante tempo, casou-se lá, até morou por muitos anos nos Estados Unidos. E a gente percebe que a cultura musical lá fora é diferente da cultura musical no país. Essas diferenças são muito gritantes. Muitas pessoas falam, mas o que é música clássica? Mas o que é música popular? Acho que, primeiramente, eu quero definir isso no sentido que o que é muito responsável por isso é o currículo da escola. A música faz parte do currículo desde o começo até o final. Acompanha o processo educacional do aluno, né? E não só o lado intelectual, mas o lado prático e o lado do fazer da música. E essa dualidade é muito importante e vão paralelamente, né? Eu me lembro que, na universidade, eu dei aulas de apreciação musical para leigos, que, aliás, é um grande desafio você verbalizar a música para o leigo. Então, eu fui treinado a tocar violino e a estudar música e respirar música. Mas, volta e meia, o leigo vem com umas perguntas assim, a queima-roupa, que são bem curiosas, né? Por que isso? O que quer dizer isso, né? Por exemplo, o leigo escuta uma sinfonia e vê que... Qual o significado disso, né? E aí, então, aí está uma pergunta bem difícil, porque não é o significado. A pergunta deveria ser o que o compositor está querendo transmitir, comunicar para o ouvinte, né? Significado você encontra na música. Você tem que usar os elementos musicais para definir música, explicar o que está acontecendo musicalmente. Agora, o que o compositor está querendo comunicar, transmitir, é uma outra proposta. Então, desculpa, aproveitando o gancho, como é que se dá o processo auditivo no ouvinte? Eu costumo mencionar um autor americano, o compositor Aaron Copland, que escreveu um livro muito bonito sobre apreciação musical, e ele começa inicialmente falando como é que se dá o processo auditivo. Então, ele identifica três possibilidades. A primeira, uma escuta sensorial. Você se deixa banhar pelos sons, e olha que bonito, a música, o ambiente, essa coisa toda, não há um esforço intelectual, nada, só se deixa envolver com a música. O prazer do... Ele chama isso de uma escuta sensitiva, sensorial. Um segundo aspecto seria, do ponto de vista de expressividade. Então, há um esforço por parte do ouvinte em associar aquela música a uma experiência, a uma imagem, a um evento histórico, alguma coisa assim. Então, você escuta aquela música imediatamente, vem a história, ou aquele drama, ou aquela comédia, ou o que seja. Ou você tem uma história na mente, ah, aquela música é ilustre. Então, há uma associação, uma expressão dessa maneira. Agora, na verdade, a melhor maneira de você escutar é usando um pouco o intelecto. Então, você começa a perceber os elementos da música. Ritmo, melodia, harmonia, contraponto, a estruturação, o colorido, o orquestral, como é que o compositor estrutura a música, né? E como é que ele apresenta a mensagem musical. Existe uma retórica musical, assim como existe a retórica textual, né? E, por exemplo, nesse departamento, os hinos pátrios, as músicas vocais, que são bem-sucedidas, têm um equilíbrio perfeito entre a retórica textual e a retórica musical. Os grandes compositores sabiam disso, e faziam grandes músicas assim, né? Agora, compositores menos inspirados, menos hábeis, fazem um conflito na música e retórica. Por exemplo, amor. Amor, o que eu entendo, é um gesto de aproximação, de carinho. Como é que você vai descrever amor com o rap? Eu te amo! É complicado, né? Você vê a retórica musical, não acompanha a retórica textual. Agora, essa questão da apreciação da música, do estilo da música, tem gente que fala, eu não gosto de clássico, outros falam, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock. Isso tem muito a ver com o intelecto da pessoa? A música clássica exige um certo esforço intelectual, para se apreciar na sua plenitude. Você pode também se deixar banhar por uma valsa, sem problema nenhum. Mas a música clássica, ela, na verdade, atinge o ser em três níveis, no nível físico, no nível emocional e no nível intelectual. Aí você tem o equilíbrio perfeito. Agora, quando a música atinge o indivíduo só no plano físico, aí você tem os raps da vida, esses carros que passam do seu lado com o alto-falante a todo. Aquilo é puramente físico. Agora, a música de academia, também é física, para forçar você a fazer os exercícios. Sim, é verdade. Por outro lado, você tem essa música sentimental, que fala de paixão, de amor, aquele amor doentio, o cara morre de amor, aí fica naquela coisa melosa, que também não atinge o físico e não atinge o intelecto. Por outro lado, você tem uma música intelectual muito rica, mas também periga de você ficar nesse mundo aqui intelectual, esotérico e se afastar dos outros elementos. Então, o bom é arranjar o equilíbrio. Como ensinar música às pessoas? Pois é, uma maneira muito convencional, pega uma sanfona, um violino, um pandeiro, vai fazer a música prática, mas seria interessante acompanhar com alguma reflexão, reflexão sobre música, sobre escala musical, do, ré, mi, fa, sol, como é que aquilo foi organizado, como é que são as relações interválicas na música. Você pode cantar uma escala, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, então, cinco, quatro, três, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, cinco, quatro, então você usa números e vai montando uma melodia com números. E, aliás, ficou até bonito isso daí. Ficou bonito, pois é. Maestro, tem até um amigo meu, nosso editor-geral, o produtor, o Ednilson Jardar Lopes, que ele fala, a matemática parece ter muito a ver também com a música. Ah, sim. Qual é a integração, hein, dessas duas áreas de conhecimento? Elas são uma ou são duas em uma? Na música, é pura matemática. É pura matemática. Pura matemática. Então, você pega, por exemplo, uma corda de violão, você pinça a corda, e você vê aquele som. Mas, na verdade, o que está acontecendo, a corda está vibrando na sua toda extensão, depois vibra em parciais. A primeira parcial é metade, dois para um. A segunda parcial é, você divide em três e pega dois, três para dois, quatro para três, cinco para quatro, e assim vai. Então, esses intervalos são apoiados na divisão da corda. O instrumento de sopro, a corneta, por exemplo, ela dá um fundamental. Pó, o que seja. Mas esses som têm parciais. E a própria coluna de ar, passando pela tubulação enrolada, ela vibra nas suas parciais, no intervalo de quinta, oitava, décima, décima, segunda, e assim vai. Então, é tudo matemático o negócio. Olha só, toda essa sua experiência no exterior, você já teve contatos com outros compositores ou compositores de momento, de época, que você, de repente, falou, puxa, eu nunca imaginei conhecê-lo e hoje eu o conheci. Sim, eu tive um grato, prazer em conhecer o compositor Vitório Rietti, que veio pra a cidade de Indianapolis, capital de Indiana, porque ele tinha sido, a ele tinha sido incominado um balé, e a companhia de balé convidou a nossa orquestra pra produzir acompanhamento. Então, eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com esse compositor, Vitório Rietti, que era um senhor já de 96 anos, e ele vivenciou Nova Iorque durante décadas. Ele vivia entre Nova Iorque e Paris. e ele, pra mim, foi uma pessoa muito querida, porque ele conviveu com esses compositores da Europa, Stravinsky, Wom Williams, Bela Bartok, eu conheço pessoal por livros, né? E eu fiz perguntas, o senhor conheceu Bela Bartok? Ah, sim. E que tal? Uma pessoa muito triste, muito deprimida, né? E Bela Bartok, a música dele, ele é húngaro, saiu da Hungria por causa de guerras, veio pros Estados Unidos, mas sempre com aquela nostalgia da terra-mãe, né? Então a música dele reflete esse pesar e no momento de alegria ele descreve o povo húngaro nas danças folclóricas, né? Então esse compositor, Vitório Rietti, me foi caro porque ele me pôs, ele concretizou em vida o que eu conhecia por livros, né? Foi muito bonito. Conheci pessoalmente o compositor Aaron Copeland que é muito conhecido nos Estados Unidos e ele veio pra nossa cidade e eu fui o anfitrião e ele passou conosco uma semana hospedado lá em casa e foi uma experiência muito rica, né? Conheci muito de perto o Camargo Anier, o nosso aqui, Camargo Anier, que nasceu em Tietê, depois vivi em São Paulo, o compositor Oswaldo Lacerda, o Nilson Lombardi. Nilson Lombardi. Conheci um outro compositor também nos Estados Unidos, Don Gillis, que era, foi o produtor da NBC, da National Broadcasting Company e ele teve contato com muitas orquestras e muitos compositores de Nova York nessa época. Inclusive Gershwin, ele foi muito próximo de Gershwin e assim eu aproveitei e fui pegando informações, né? Olha, foi uma experiência muito rica, né? Fantástico. Maestro, a questão das músicas clássicas, as pessoas sempre falam uma música clássica é Chopin, Strolls, ah, sei lá, tem outro mais. São sempre voltadas para a composição sempre de pessoas que são do exterior, são de outros países, são de outras culturas. No Brasil, qual é esta realidade da música clássica? E, além disso, como identificar o que é uma música clássica? Essa pergunta é curiosa. Sim, aqui eu preciso esclarecer uma coisa que música clássica, na verdade, quando você examina a palavra clássico, classicismo, isso se refere especificamente a um período da música que vai de 1750 a 1825, que pega os compositores Haydn, Mozart, Beethoven, esses são os clássicos. Antes disso, são os do período barroco. Bach, Hendo, Vivaldi, é um período que vai de 1600 a 1750. Bach é um compositor do período barroco. Mozart é um compositor do período clássico. Depois do classicismo vem o romantismo. Então, aqui nós temos Tchaikovsky, Wagner, Chopin, todos os compositores desse período que cobre o século XIX. E depois você entra no século XX. Em 1900 começa o que se chama a nova música. Aí é um experimentalismo total. eu chamo períodoísmos, expressionismo, impressionismo, dadaísmo, cubismo. Aí tem vários compositores representativos desses ismos. O que acontece é que a música reflete muito o período. Por exemplo, a época medieval que vem de, vai lá para trás, de 1600 para trás, ela reflete muito a condição social daquela época. Era uma época em que o pessoal tinha medo, não era muito curioso. Era totalmente dominado pela igreja. A igreja determinava, ela passava os valores, o que pode e o que não pode. Só ela tinha a palavra final. Depois, com o renascimento, aí começou a haver uma curiosidade de pesquisas e procurar uma outra interpretação da coisa. Depois, no barroco, é a consolidação da monarquia. Então, os compositores escrevem música para refletir aquela ordem social dominada pela monarquia. O próprio Bach se curvava diante da monarquia, mas ele também se curvava diante da igreja luterana. Ele era compositor essencialmente religioso para a igreja luterana de Leipzig. Agora, entra um rebelde na história, Beethoven, em 1810, e ele desafia o sistema. Ele não se curva diante do rei, ele é um indivíduo, ele começa com uma postura individual na música. Passou os maus bocados. Ele não aceitava trabalhar para um patrão. Ele queria ser um indivíduo livre. A música clássica. Na verdade, a palavra seria música equilibrada, em que todos os elementos recebem igual atenção. O elemento do ritmo, da harmonia, da melodia, do contraponto, da instrumentação. Todos esses elementos são bem estruturados, bem equilibrados. E a forma, especialmente. Há uma estrutura. Em comparação à música espontânea, música folclórica, música espontânea, ela tem dois aspectos importantes, que é ritmo, muito ritmo. Veja a nossa música popular brasileira, ela é riquíssima em termos de ritmo. E a parte melódica. Mas em termos de harmonia, é um tanto monótona, repete aquelas fórmulas. E essas músicas que você escuta, rock pauleira, é muito ritmo, volume excessivo, uma melodia muito pobre, e fórmulas que se repetem ad nauseam. É isso. E a academia está cheia dessa música para forçar o cara a exercitar o físico. Tem pouco desafio intelectual aí. Então, a música clássica, essa música equilibrada, a música de concerto, ela fala ao corpo, ao espírito e ao intelecto. Muito bem. Maestro Eduardo Ostergren. É um posto de conhecimento aqui, tanta experiência nessa área da música. O nosso programa é tão curto que não dá tempo de falar tantas coisas. Mas mesmo assim, quero agradecer muito a sua participação na vida pública de hoje. Trazendo todas essas informações, esse conhecimento, e esclarecendo o que é a tal música clássica, porque as pessoas sempre confundem, sempre colocam tudo na mesma situação. Parabéns e obrigado. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o maestro Eduardo Ostergren, regente titular da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, na FUNDEC. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto